e tal e seus maravilhosos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nessa véspera do ano novo que eu já desejo a vocês aí que esse 2021 seja um ano lindo magnífico para todos vocês com muita saúde paz felicidade melhor que foi esse ano 2020 que eu sei que sendo 2020 foi barreira foi duro foi casca-grossa e eu desejo realmente quando 2021 seja um ano repleto de muita felicidade mas muita saúde para todos nós aí tamo junto mais uma vez agradecendo tudo todo o carinho especial que vocês têm aqui pelo canal vamos lá começar aqui o vídeo e falar que a gente ela vai estar dando um livro aí rapaz tanto porque eu vou te ouvir cara vai ser dois livros aí querendo um livro gratuito um livro baratinho né então a gente vai tá comentando agora a respeito da novidade que tá chegando aqui do sanseia e antes de mais nada não esquece se puder deixar carinhosamente aquele like aí se inscrever no canal e compartilhar falar alguma coisa também nos comentários isso ajuda muito aí a gente tá continuando postando aqui o sanseia para vocês beleza vamos lá vamos falar aqui sobre a novidade que chegar aqui de natal a primeira novidade a novidade petwin né é esse livro aqui gente junto com esse buquê vale muito a pena mesmo né para quem tem aí condições aí de comprar ele tá custando aqui em real aqui 21 e 99 reais né é realmente gente esse livro ele tá tá com preço muito bom para se comprar felizmente tudo no sanseia é caro e esse valor aqui não colocaram para o jogo então você vai ter um buquê um livro e também as pedra dessa realmente é um pressão aí um presente para galera que caixa no jogo mostrar olha você que caixa toma aí segura esse ano em 2021 aí né com mais sabedoria porque a gente vai pensar em botar mais preços assim aí é de ser top né mas brincadeira parte esse valor aqui tá realmente incrível né para quem gasta aí tamo junto falar um pouquinho aqui sobre os eventos aqui essa campanha aqui de ajudando jovens também uma boa campanha você que comprou tá participando aí parabéns é um projeto bem bacana né eles não tá dando 70% do valor aqui arrecadado nessa receita e vão tá ajudando na instituições aí de câncer então muito parabéns aí parabéns aí para a gente ter arcade reflete isso e aqui temos que a galeria mais gostosa né hoje a gente vai fazer aqui uma gema né tá aqui ó resgatando amanhã né a gente vai tá ganhando aqui estamina né é nosso nosso querido pedra de refino e também essa pedra de fortalecimento mas no dia primeiro aí rapaz o primeiro dia do ano a gente vai tá ganhando aqui uma moldura linda magnífica de 2021 e esse livro maravilhoso cara um livro totalmente grátis é vai ter aqui uma parte do clote aqui não veio o clote do aces ainda tô um pouco triste cismada aí com a gente tem bota o clote do acete bota o clote do acete eles não querem soltar mas aqui a gente vai ter né uma coisa muito boa vale lembrar que nessa sexta-feira vai ter evento de troca e segundo eles vão colocar de novo né de novo não é que não colocaram semana passada mas vamos colocar aí o troca né a troca roxa aí para gente pegar o porro a gente poder tá juntando aí continuar na nossa sequência de tentar pegar o clote do artes beleza vamos lá aqui a gente tem uma lista de desejo é esses itens aqui você ganha né segundo a gente viu já aqui colocando o cupom do jogo comprando cupom dentro do jogo eu não sei se isso vai ganhar também com invocação né chegou aqui roubando negócio de vocação esperei dar 10 horas para saber se tem algum comunicado oficial não teve nada oficial no Face dele dentro de Ford dele né agora 10 horas por isso que eu demorei para gravar o vídeo para vocês mas isso aqui você pega na hora que você gasta cupom possivelmente você talvez ganhe aqui nas invocações né a gente vai falar aqui das invocações eu dei uma pedrinha a gente vai invocar em uma pedrinha a gente vai ver se isso aqui vai ganhar ou não porque possivelmente a gente talvez ganhe não sei ainda a gente vai testar mas fica a dica que isso aqui ganha né você comprando cupom dentro do jogo aqui tem os retornos das skin né você ver quais que você tem ou não tem aí para você pegar e até skin aqui da júnior tem várias skin aqui maneira aí depende do seu poder aquisitivo do seu cupom e saber que é que você quer comprar eu não beleza tem skin aqui que vale muito muito a pena tem um evento aqui do mundo investido um é 21 cara eu não sou muito fã dele vou mandar real mas é um evento a mais um evento grátis né vai te dar algumas recompensas ali é que eu não sei se vai trazer a recompensa do shiryu nele é geralmente eles trazem né ó tem aqui e que criança é eles poderiam colocar já que vai ter o shiryu eu não sei como é que ele vai fazer para trazer o shiryu mas possivelmente o shiryu vai estar para a gente pegar aí decorrer ainda talvez esse ano ainda talvez chega amanhã algum evento ou no dia primeiro algum evento que a gente consiga pegar o shiryu né aqui não tá falando nada do shiryu tá falando de Iki mas quem sabe os próximos andares aqui não vem algo relacionado a shiryu então fique esperto que aqui pode ser um lugar onde você possa estar desbloqueando shiryu criança aí cara é aqui a gente tem um ranking de temporada que já tá feito né que vai tá acabando agora no dia primeiro aqui o evento que já tava no 12 templos aí eu recomendo que você faça para pegar ali né os fragmentos aqui tem uns gastos que eu falei através desses esses gastos aqui você vai tá ganhando essa pedra de desejo né quanto mais você gastar mais pedra você vai ganhar eita nós é aqui ó e tem mais pedra você gastar aí a 60 mil cupom rapaz você vai ser um bichão mesmo lá ó tem muita pedra de desejo você vai pegar quase que um personagem né se você fizer matemática só que tem 200 e se chegar até aqui ó 240 280 300 ó 305 pedra cara 305 pedra 305 pedra cada um aqui de ss5 aí 5 10 20 30 40 50 olha 60 fragmento cara 60 fragmento é muito fragmento aí parceiro muito fragmento quem aí caixa muito no jogo eu não vou pegar nada disso né então acho que encaixa aí é muito fragmento aqui a gente tem a lista de invocações a gente vai tá ganhando também é a partir da 40 ó vai tá ganhando também a pedra de desejo a partir da 40 é bem provável aí gente que possivelmente a gente talvez a gente ganha essa pedra invocando né não sei ainda quem pegou aí deixa nos comentário aí para galerinha saber o que é bem provável vamos ver aqui a gente tem o reembolso né em bolso de subida de nível 10 pés de qualquer cavaleiro interessante né mas aqui é cavaleiro comum então a gente vai conseguir ganhar ali de forma normal resgate de figur e o acesso mensal aqui que a gente já tá chegando no final e a partir de dia 1º a gente vai resetar isso aqui vai ter alguma coisa nova então essas foram novidades até então vai ter novidade amanhã e vai ter novidade sexta-feira eles dividiram a novidade né no mercado aqui pelo que eu vi não tinha nada de pacote tão bom assim né tem pacote de gema aqui mas cara não foge do tradicional são pacotes realmente tradicional que já é acostumado a vir aí você dá uma olhadinha cuidado com o bait e pessoas hoje falando no grupo a respeito disso aqui de novo é esse evento aqui gente ele esse evento não né esse porque aqui esse chave papel sei lá para me essa meia de Natal aqui ela só recebe um item desse aleatório então toma cuidado você não vai comprar 450 e vai receber todos esses itens é um item e aleatório não pode ser escolhido né se fosse escolhido aqui ia ser lindo todo mundo ia comprar todo dia aqui tem condições né esse aqui é o item que você sim recebe todos esses aqui inclusive esse volume de habilidade S né ele tá custando 1.800 ainda assim são preços tabelados preços que estão acostumados a vir direto então eu não vi nada aqui de nenhuma promoção aqui a mais eles trazendo para gente então isso aqui não tem nada a mais agregando nada de diferente aí para que vocês fiquem a severa isso aqui é novo não não tá tudo tudo bem bem prático mesmo agora vamos aqui falar aqui das invocações é gente olha aqui vocês vão conseguir adicionar né os cavaleiros que você quer pegar você pode selecionar um cavaleiro SS e eu vi a galera falando que pode até selecionar dois cavaleiros S então fica a critério de vocês eu recomendo né de cavaleiro SS hoje vou botar os metas atuais beleza ou se você não tem aí do Tonatos na minha opinião é o melhor cavaleiro para você tá pegando beleza o segundo melhor cavaleiro cavaleiro é o ar de se você tiver o clout dele até sim ponte levou mas o clout dele vai ser vai deixar o segundo cavaleiro melhor para você pegar o terceiro cavaleiro aqui para você pegar na minha opinião é Atena beleza o quarto aqui é o nosso querido irmão dele né o hipnos e o quinto aqui é o nosso querido aqui é de SS né o Poseidon né o Poseidon aqui fica em quinto e Odisseu entra onde Odisseu ele também é como considerado um SS e você pode pegar ele na minha opinião ele fica logo atrás do Tonatos então você pode botar o Tonatos ali como primeiro depois o Odisseu ali como segundo a primeira escolha na minha opinião sempre vai ser o Tonatos você não tem foca no Tonatos você já tem o Tonato você pode focar no Odisseu né se você tem um clout do Hades você pode focar no clout do Hades depois vem Atena depois vem o hipno depois vem o Poseidon sobre S aí é um pouco mais relativo eu oriento mais você tentar pegar aquele S e não esteja no banner né quem é que não tá no banner aqui olha personagem que é forte hoje e não tá no banner o chum esse chum aqui cara extraordinário se você não tem ainda vale a pena você correr atrás o chaca não tá no banner mas não é um personagem que é extremamente perfeito para você tentar pegar mas ele é bom e ele não tá no banner assim como nosso querido aqui ó que eu chamo de saga maconheiro né ele também não está no banner você também pode pensar nisso e aqui mais aqui não tá no banner para vocês eu acho que só esses três aí mesmo não estão no banner daí desses três que não estou no banner o banner realmente aí o melhor para se pegar seria ele até o Lune Lune tá aqui cadê o Lune eu não vi falar que eles não iam colocar o Lune aqui o Lune o Lune também se eu não me engano não está no banner e vale a pena viu tanto o chum quanto Lune são os dois melhores S aí para quem não tem poder tá pegando aí fica a critério de cada um de vocês aí como vocês vão jogar né quem você vai tentar pegar eu vou botar aqui para mim né nesse momento eu vou botar aqui o Hades porque o Hades é o único que tá faltando a disponibilidade ali para o par eu vou deixar aqui o Hades com essa aqui para mim eu vou colocar chovei eu acho que eu vou colocar o chaca mesmo cara queria o yoga aqui o outro que não tem eu vou colocar o chaca mesmo tô precisando de um chacinha você pode mudar qualquer momento beleza eu coloquei ali minha lista salva a qualquer momento aqui eu posso chegar aqui eu vou invocar ó fazer uma invocação já pessoa pegar com invocação é não é garantido gente é um banner qualquer você vai ter chance pode pegar na primeira como você você pode pegar na 500 beleza e você pode pegar outros Cavaleiros aí aleatório então não pense que é 100% garantido é um banner como se fosse outro qualquer pronto peguei e olha respondendo nossas perguntas aí a gente acabou de pegar uma pedra de desejo então essa pedra de desejo ela vem aí a gente vem na invocação então olha bacana eu consegui com um apenas mostrar que a pedra de desejo ela vem ali aqui né e você pode depois trocar essas pedra de desejo ou fragmento pena que são cinco pedra de desejo cara e pai viu é cinco lá que usa né ó é cinco que usa né porque aqui ó aqui a gente vai usar para resgatar outras coisas né a venda diária 50 de área é aqui é um mas aqui é cinco velho cinco um fragmento aqui ó se todas as invocações ganhar ali uma eu acho que é legal eu vou fazer o teste da Bahia eu vou fazer mais duas invocações aqui só por teste mesmo vamos ver se a gente ganha é uma toda vez se foi isso beleza porque a cada cinco pelo menos a gente tem um fragmento garantido ali a escolha vamos ver se é é isso mesmo você é random ó ó ganhou mas mais uma bacana se foi isso viu a lá mais uma é muito bom se foi isso pelo menos é cinco a cada cinco invocações uma pedra acaba-se talvez justo né se bem que a gente faz 10 pega quatro né mas acaba a gente faz 10 não pega nenhuma beleza a cada uma invocação que você não aparentemente você vai ganhar uma pedra de desejo e a cada cinco pedra de desejo você troca por um fragmento daqueles que tá lá que você pode escolher deve ser deixa eu ver aqui se a gente botar e a outra a outra invocação cadê não tá outra invocação olha isso olha se eu quiser invocar invocação é real a volta aqui para missão vamos ver se vai e vai ganhar alguma coisa com ra é um teste também o e o e o e o e o r a normal também não era para ganhar é isso acontece trava né é tem que atualizar para poder parar de travar, travou aqui agora, mas estava no finalzinho, essa foram todas as novidades que chegou para vocês aí, né, amanhã vai ter mais coisas, deixa nos comentários o que vocês acharam, eu vou comprar aquele livro, vou aproveitar aqui, executor, vou comprar aquele livro que está baratinho, recomendo que vocês façam o mesmo, daqui a pouco a gente vai abrir uma live agora às 11 horas, convido vocês participarem na nossa live, mais uma vez aí, tamo junto, muito obrigado aí por participar carinhosamente aqui, esse ano maravilhindo aqui do canal, assistindo os vídeos, deixando aqui nos comentários, deixando o seu like, para mim isso é muito especial, vale lembrar que a gente está fazendo aí um ripão da nossa conta, se você quiser concorrer à conta, vou estar deixando nos comentários a planilha lá para você ver como é que ela está e também você doando através do QR Code aqui a cara do real, você recebe aí um ticket para concorrer à conta, valeu gente, tamo junto, fico esse chum delicioso aí, eu vejo você no próximo vídeo, valeu e foi.